Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Pessoal, triste notícia. Infelizmente, morreu agora há pouco ator de novelas, fãs ainda não acreditam. Mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Juliano Cazarré. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, uma notícia muito boa aconteceu na tarde desta sexta-feira 15, pessoal. O ator Juliano Cazarré usou suas redes sociais para contar aos seguidores que a sua filha, a pequena Maria Guilhermina, felizmente recebeu alta na UTI, é isso mesmo. Através de um vídeo de uma corrente de oração pela saúde da menina, o ator explicou que a bebê nasceu com uma rara doença no coração e precisou passar por cirurgia poucas horas após o nascimento. Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo, e hoje, graças ao bom Deus, a intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, e a todas as orações, missas, terços e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto de hospital, disse ele na ocasião. Em seguida, muito emocionado, o ator contou que toda a família está comemorando com a notícia. Ele ainda agradeceu o apoio dos seguidores, estamos muito felizes aqui em casa comemorando, contou ele através de um vídeo. Nos comentários, os fãs celebraram a notícia e foram só amores. Graças a Deus, desejo infinitas bênçãos para vocês. Que ótima notícia, Deus é Pai. Que Deus continue abençoando sua família, disse os internautas. Amigos e fãs do cantor também celebraram a notícia. Que notícia é boa, relatou um. Que Deus continue abençoando infinitamente sua família, contou outro pessoal. Acompanhe agora o vídeo de agradecimento que o ator postou em suas redes sociais. E hoje, graças ao bom Deus, graças à intercessão poderosa da Virgem Maria de São José, graças a todas as orações, terços e missas que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, a Letícia e a nossa pequenina foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI. Tá legal? Então, estamos muito felizes aqui em casa, comemorando. Agora, cada um de vocês pode completar a sua oração, conversando com São José, fazendo os pedidos que vão no coração de vocês. E depois, dedicando aí, quem sabe, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Vamos confessar e vamos na missa domingo. Beijão, obrigado. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator. E é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de João Badasserini. Vocês se lembram dele, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião. Pois bem, pessoal, João Badasserini usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial. Nesta última quarta-feira, sua esposa Erika Lopes completou mais um ano de vida e o ator fez questão de celebrar a data. Em seu perfil do Instagram, João compartilhou uma foto em que aparece em um momento romântico com a amada e prestou uma bela homenagem. Hoje é o dia da minha paixão, da minha mulher, companheira, amiga, namorada, amante e esposa. Obrigado por estar ao meu lado, por ter escolhido viver sua história ao lado da minha. Te admiro, te respeito e sempre respeitarei. Essa foto representa o respeito e a gratidão que eu tenho pela nossa história. Estamos juntos, parceira. Conte sempre comigo. Te amo e feliz aniversário. Declarou o ator na ocasião. O ator e sua esposa Erika vale ressaltar que estão casados desde agosto de 2019. Desta linda união, nasceu o único filho do casal, Heleno, de 2 anos. E por falar no artista, ele voltou a treinar nesta última quarta-feira, pessoal. Em suas redes sociais, o ator compartilhou duas fotos em que aparece na academia e contou que precisou ficar dois meses sem treinar por causa do trabalho. O ator estava gravando o filme De Repente Miss, que tem estreia prevista para 2023, e explicou que seu personagem não podia aparentar uma cara de academia. Por isso, teve que ficar um período sem treinar. Voltei para os treinos. Fiquei dois meses sem treinar, porque meu último personagem não podia aparentar um cara de academia. Mas agora estou de volta, treinando não para um papel específico, mas por mim mesmo. Porque eu gosto e me sinto muito bem assim. Obrigado, Maromba Academia, por me apoiar neste estilo de vida que eu escolhi seguir. Relatou ele na ocasião, pessoal. Vale ressaltar que, recentemente, enquanto estava no Ceará a trabalho, o ator aproveitou alguns dias de folga ao lado de sua família. Em seu Instagram, João compartilhou uma foto em que aparece com sua esposa Erika Lopes e o filho do casal, Heleno, de dois anos. E vocês? Estão sentindo falta do ator nas telinhas da Globo? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que, infelizmente, é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que, infelizmente, perdeu sua vida. O ator mexicano António de Rude, de 89 anos, morreu nesta sexta-feira por motivos que não foram revelados. O mundo do entretenimento no México está de luto após perda confirmada do consagrado ator da televisão mexicana. O ator nasceu em 1 de dezembro de 1933, em Checán, no Puebla. Desde criança, mostrou que tinha talento para se destacar no mundo do entretenimento depois de colaborar em diferentes projetos de televisão, como Sublime Tentacion e Abandona. Também participou de longas metragens, como Tierra Sangrenta, Los Reis, Jovens Amantes e O Barão Bracol, entre outros. No entanto, ele sempre será lembrado por sua atuação no filme Coqueta, estrelado por Pedro Fernandes e Lucero. Participou também em diferentes melodramas e no teatro, com obras como As Coisas Simples, Cada Um a Sua Vida, Lesbos 86 e Coisas de Rapaz. Em sua longa carreira de ator, o ator de televisão fez parte do Júri de Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, que concede o Prêmio Ariel. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator. E que Deus o tenha!